E aí pessoal, seguinte, a pedido de muita gente que acompanha a nossa equipe, a família Limita Grau, a pedido de muita gente, sempre a gente posta vídeos aí no Facebook e tal, no status, essas coisas, tem o grupo também do WhatsApp da nossa equipe, e o pessoal que acompanha a gente sempre pede, faz um canal no YouTube e tal, vai ser bom, a gente vai acompanhar essas coisas todas. Aí a gente resolveu fazer esse canal, na intenção de, não porque a gente é bom, ah não, vocês são bons, são os feras, são profissionais, tem que ser, tem que todo mundo, né, porque vocês são bons, todo mundo tem que ver. Não, a gente vai criar esse canal, tá criando esse canal não porque a gente é bom, mas é porque a gente quer divulgar o esporte. Então o que a gente pode fazer? A gente vai mostrar mais de perto como que é o cotidiano dos integrantes da família Limita Grau, os nossos treinos, mostrar para vocês a evolução de cada um. Tem gente aprendendo, tem gente que já está melhorzinho e assim vai, para vocês acompanhar como que é quando a gente for nos eventos, nos motoshows, para vocês acompanhar tudo que acontece no nosso meio e prestigiar. E quem gosta, né, prestigiar o nosso trabalho e quem não gosta, que procure aí o esporte que lhe agrada, né. Quem gosta de futebol, vai lá, entra num canal de futebol e vai assistir. Quem gosta de grau, vem com nós que vai dar certo. Beleza? Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Jones, está ali a Pantera. A Pantera, eu não quero que vocês falem assim, a moto do Jones, tá? Depois que eu apresentar ela como nome, por nome você vai falar só a Pantera, beleza? Está aqui a Pantera. Ó, e gatinha, nossa. A Pantera está aí. Essa aí que é a minha amante desse naipe. Pois é, tem mais, o grupo tem muitos integrantes, vários integrantes, só que hoje não deu para reunir todo mundo, certo? E como a gente queria criar o canal logo, o mais rápido possível, eu peguei e resolvi vir no loteamento e fazer esse vídeo logo, essa chamada, né. Isso aí. Como esse vai ser o primeiro vídeo do canal, a gente não vai fazer aquela filmagem com a câmera no capacete, ainda. Porque a gente ganhou uma câmera, doaram uma câmera para nós, só que a gente ainda não foi buscar. Essa câmera está lá no Piraquê, fica mais ou menos uns 50 quilômetros aqui da nossa cidade. Ainda não tivemos tempo de ir lá buscar. Foi um rapaz da equipe de lá, o Daniel, Daniel do Grau. Então, salve aí, Daniel. Valeu pela câmera. E hoje, para não ficar só, né, nas minhas palavras e tal, apresentando o grupo, apresentando a Pantera, a gente vai deixar, eu vou deixar, nós, a família, o grupo aí, a equipe, o canal. Não, pessoal, vamos deixar aí um vídeo, alguns vídeos antigos que a gente tem, tá, do pessoal, vídeo feito mesmo com, sei lá, vídeo, vamos dizer assim, clandestinos, tá. Vamos fazer ainda, não são os vídeos com qualidade boa e tal. Foi filmado naqueles, naqueles LG lanterninha, não tem filmado naquele lá. Mentiroso, não tem nem câmera. Mas, tá suave. Vamos deixar aí uma sequênciazinha de vídeo, para vocês, certo. É, vocês acompanham aí. E, o canal não é só de grau, não, tá. O canal vai ser para mostrar, é, a família. Para vocês conhecerem a família, ver quem é quem, ver quem não é. A gente tem várias ideias para vídeos no canal aí. Vamos botar em prática, certo. Vamos dar uma queimadinha aí na galera aqui, né. Trata a gente igual bandido. Vamos dar uma queimadinha, pode esperar. F-250 Marvada O carro show da Triton Auto Falantes E aí E aí E aí Música DJ, ale new to play, detonă! Música Música Portal Autosom, o site da galera automotiva. Música 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 F-250 Marvada, o carro show da Triton alto-falantes. Música 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 Música